Você está ouvindo? Então galera, olha nós aí, canal Grande Estilo Tira, novela pra macho, um oferecimento mijo de égua. Dezoito horas e uns quebrados, temperatura lá fora está o que? Oito graus. Diretamente da A12, olha aí, pauzinho, bolinha, bolinha, pauzinho, pauzinho, bolinha. Eu acho que o tio Ed Stolbart lá não está cobrindo o trampo todo não, porque ele está saindo uns trabalhinhos pra gente ainda, tá bem. Vamos de Morrison's aí hoje. Essa aqui já é a segunda entrega, né? Primeiro eu não filmei porque... Estava no telefone. Estava no telefone, né? Ah, caralho, como é que é? A12... Não, mais aí embaixo, lá. Aqui está dizendo duas milhas. Google Maps, ultimamente, ele está muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Olha só, ele está completamente... Ele se perde completamente aqui na... O Waze está bem melhor do que ele, né? Muito estranho. Deixa eu por aqui, vou entrar numa área de restrição aqui. E eu vim por esse lado, eu vim por esse lado aqui porque aqui é mais breve, né? Tipo, ou seja, tem menos quilômetros. Só que... Se eu me lembro bem... Olha que doideira aqui. Aqui, manda entrar aqui, não sei o que, fazer zig-zag aqui pra voltar aqui dentro. Pra voltar nessa estrada que eu estou. Pra que isso aqui, ó? Aí, doideira. Olha aí. Olha aí. Ontem, o ministro inglês veio aí a... A rede nacional avisar que... Voltamos... A restrição, aquela... Aquela de antes, né? Não é o que está aparecendo aí, mas... Jogaram a nível 4, né? Eu não sei se tem mais níveis aí pra cima, mas... Já o 3 eram os piores, né? Ah, região 3, tá, papá, né? Não pode mais se movimentar. Agora, ontem, a nível 4, ó. Ninguém sai de casa, ninguém... Não é o que está aparecendo aí, um tanto de gente na rua, né? O povo dessa vez está tocando foda-se, né? Ninguém... Até pelos comentários que eu sigo aí, o pessoal falando e tudo mais aí, ninguém está... Botando fé nesse troço aí, mas não, viu? Acho que aqui vai ter uma restrição, ó, quer ver? Só que tem que entrar de todo jeito, né? O supermercado está aqui. E a manual vai ficar do meu lado errado. Sábado, da 1 da tarde... E aí, o que está acontecendo aí? é que faz o jeito também que sim Eixo de restrição e quer que o negócio seja entregue lá, né? Essa aqui é a parte gozada, né? E a parte gozada. E a parte gozada. E a parte gozada. Tem a lei agora a partir de março aqui, pra quem for entrar aqui dentro. A gente vai ter que colocar de todo jeito, né? Porque é da TNT, tem alguns depósitos aqui na periferia e faz parte daquela região que eles querem, né? São 1.500 libras aí pra montar uma merda de uma câmera aqui. Segundo eles, porque é pra proteger os ciclistas, né? Tem uns bandos de ciclistas aqui, é tudo um bando de pau no cu. Por mais que explicam, por mais que fazem vídeo, por mais que qualquer tipo de coisa aí, o cara não entende, né? O cara vai só que... Se tiver de bicicleta aqui, vai só que aqui do lado aqui. Morre, todo dia morre. O cara de bate caminhão, né? Em cima de bicicleta. Não fica lá atrás, né? Tem placa nos caminhões, tem isso, tem aquilo. Não ultrapasse pela direita, não, pela esquerda no caso aqui, né? Não ultrapasse pela esquerda, não ultrapasse pela esquerda, não. O cara tá aqui do lado, aqui pedalando aqui, né? Você vai virar o caminhão aqui e você não vê o cara, passa por cima. Aí querem que coloque a câmera ali. Porque aí a pita lá fora, né? Quando o caminhão for virar, a pita lá fora, fala que o caminhão tá virando. E... Onde que é esse negócio aqui? Além que... Aí aqui dentro fica pitando também, né? Ali, ali, ali. E pelo que eu vi falar, acho que daqui uns dois anos ou três anos, eu não sei direito. Todos os caminhões que for vir aqui dentro, tem que ter a janelinha de vidro aqui do lado aqui também. Como se isso aqui resolvesse alguma coisa, né? Porque o corno tá aqui do lado. Não é que eles vão em cima do carro e falam assim, ó o corno que pedala com a calça socada no rabo. Né? Você tá vendo o caminhão? Não fica ali do lado, velho. Porque você vai morrer. Porque o cara vai morrer. Mas o corno, filha da mãe, com a calça socada no rabo, não entende. Ele quer ficar do lado do caminhão. Ele acaba morrendo. Como se a porra de uma câmera aqui, ou a merda de uma janelinha ali embaixo ali, fosse melhor alguma coisa. Porque se eu estiver dirigindo aqui, eu não vou estar olhando a porra da janela ali embaixo. Eu não vou olhar ali. Porque eu não vou olhar aqui. Mas não. Querem que coloque a merda de uma janelinha aqui, ó. Bem aqui na porta aqui, né? Tem uns caminhões igual aqueles... Aqueles... Acho que é o Ford, né? Eu não lembro direito se era o Ford. Que tem a janelinha aqui na porta aqui, assim, ó. E os caminhões que saíram com essa merda dessa janela aqui, esse vidro de lá, ele não desce. Ou seja, eu tenho que gastar aí mil e tanto aí pra montar a merda de câmera do meu bolso. Não é que a prefeitura... Ah, não. Pera aí. Vamos dar um incentivo aí, né? Pra você... Montar esse negócio, né? Sei lá. A gente dá um incentivo aí de não sei quanto. Porque é cara essa bosta aí. É cara. Então, assim, já que a prefeitura de Londres quer essa merda aí, a prefeitura de Londres gera aí um... Pega o fundo, não sei do que lá, e da prefeitura mesmo, né? Que isso é a lei deles, né? Vamos pegar o fundo da prefeitura e a gente passa pros transportadores que vêm aqui na cidade pra montar essa merda aí. Beleza. E eu vou lá, uso fundos que eles querem e monta essa bosta aqui. Não, mas eu tenho que pagar do meu bolso, sim. Porque o corno com a calça socada no rabo não entende que ficar do lado de caminhão é sinal de morte. Já tem aí o negócio do Euro 6. Ligou meu chico aí atrás, hein? O que que foi? Né? Porque no Euro 6, a poluição dos caminhões, não sei o quê, não sei o quê, né? Então... Tem que colocar o Euro 6. Beleza? Vamos lá trabalhar com os caminhões. Todo mundo investindo em dinheiro pra comprar o caminhão do Euro 6. Agora tem que montar a câmera. Beleza? Vamos lá montar a porra da câmera que eles querem. Não só, né? Não, vamos lá. Cadê a entrada? A entrada é por aqui, ó. Aqui é do lado do ponto de ônibus aqui. Aí é ali, ó. A caissada aqui é grande, dá pra manobrar bem, né? Mas pelo mapa deles aqui, eu ia vir pelo lado de lá. Aí ficava já do jeito aqui de eu manobrar, ó. Mas vamos fazer pelo lado de cá. Desligar a geladeira, porque senão o povo incomoda, aquela coisa toda, né? O cara falou que dá pra... Pra entrar lá e fazer o gi lá dentro, né? Então vamos lá. Se os carros deixaram... Vamos dar mais uma rézinha. Esse carro... Diminuiu lá. Agora tem mais espaço. E, caralho, aqui é apertado, hein? Eita, porra, hein? Diminuiu lá. Porra nenhuma, ai que tamanho do cu que essa merda ai Ai Mais nunca Primeira e última vez Se o trailer fosse meu, eu faria nunca uma porra dessa Você é doido Não, 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 não Vamos ver Acabaram Deu uma treta entre esse motor aí e o pessoal aqui da loja Vamos lá O pessoal fazendo as malas aí pra sair fora da cidade Aqui agora... Acho que eu tenho que virar aqui A 1240 Tem que sair por aqui A 1240 Home base, é por aqui mesmo Eu tava vendo uma... Não é documentário, né A notícia, né Tava no jornal lá da Itália A população da italiana Ela diminuiu Esse período de pandemia e tudo aí E... Juntando com a crise e tudo mais Muitas pessoas foram embora, né E... A população italiana ali é uma média de 60 milhões, né 60, 60 e alguma coisa A média de 60 milhões de habitantes, né E caiu pra 58 e meio, né Com o número de mortes que teve esse ano O número de gente que deixou o país e tudo, né A população caiu bastante, né E... E o que prevale ali é a população... É a faixa de idade anciã É uma população velha Né Aí já, né Falaram a respeito da cultura Que a cultura italiana, ela vai morrer, né Ela não vai existir mais A famosa cultura italiana, né Ela... A questão aí de... Meia geração, ela já não... Ela vai deixar de existir Uma pela influência da imigração que tá tendo Porque outra que, né Italiano não faz mais filhos É a faixa de idade natalidade A taxa de natalidade, ela é muito baixa, né É quase inexistente, então É... A cultura, né A cultura velha e própria... Aquela... Caralho A cultura velha e própria italiana Ela vai deixar de existir Ninguém tá ali tomando a cachaça ali na rolê, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Vá O navegador tá me perturbando Ele falando que eu tô dentro de uma área Com limite de 18 toneladas É a rota, né? Isso aqui é a rota Não tem outro jeito de chegar ali, né? Ou é por aqui, ou é por aqui Ou melhor, tem outros jeitos, né? Tem outros modos aí, né? As estradas pra chegar ali Mas a rota pré-determinada deles é essa O outro do Double Deck Ele veio pelo mesmo lado que eu vim ali, né? Então eu até perguntei, né? E deu uma treta com eles lá Porque o cara começou a tocar a campainha O interfone deles lá E a mulher gritou lá de dentro, lá, né? E ele tava tocando porque ele queria ir no banheiro E a mulher gritou lá Que não poderia deixar ele ir no banheiro Olha só que merda, hein, bicho? Falando que não poderia autorizar ele ir no banheiro Eu vou mijar aqui no portal então, caramba Eu até falei Deixa o rapaz no banheiro, né? E ela puta com ele lá Porque ele tava tocando a campainha Ela gritava com ele Falando que ele não deveria tocar a campainha Se ele viu que tinha um caminhão aqui dentro Ou seja, o meu tava lá dentro Já descarregando, né? Então ele Segundo a cabeça dela Ele não deveria tocar lá, né? Pra Porque ela tava achando que ele queria entrar também, né? E ele falando, né? Não, eu só quero ir no banheiro Só quero ir no banheiro Deixa eu ir no banheiro, né? E ela, não Não vou deixar você ir no banheiro Caramba Deixa o cara ir no banheiro, né? Eu vou tirar meu pau aqui pra fora aqui Eu vou mijar aqui fora aqui Pra vocês hdcb, assim E agora Como eu comecei a falar no começo do vídeo aí, né? O ministro aqui Eu devia ir pra Itália agora essa semana Não vou conseguir mais Porque fecharam as fronteiras com a Inglaterra E não tem modo de sair daqui mais Porque não tem como sair daqui agora, né? Porque fechar Dizendo O pessoal que tá do lado de cá Ele Tem uma fila aí De acho que nove ou dez mil caminhões aí O pessoal tá tudo travado do lado de cá, né? Tá uma Tá o fim do mundo aquilo ali Tá o fim do mundo Quem tá Em direção ao sul da Inglaterra Né? Aos portos, né? Pra sair do país Tá literalmente na merda O cara tá literalmente na merda É... E agora o ministro francês Eu tava lendo aqui Agora tá até falando Estão até falando aqui no No jornal aqui Que No jornal no Rádio jornal, né? Que Vai ficar aí? Como é que é? Aí Ficou até amarelo Que o ministro francês Mandou fechar o O ligamento Entre Entre o Reino Unido E a E a França Pra parar os barcos, né? Que situação a gente tá, hein? Eu deveria ir pra lá agora E não vou conseguir Eu tava até carregando a van E tudo, né? Pra Pra ir não vai dar mais E pra não falar aqui As problemáticas de trabalho Agora, né? Que Ai, foda Isso aí é canseiro demais Porque se fechar Igual fecharam Antigamente lá Foi o que anunciaram Apesar que Dá pra ver aí O tanto de carro na rua, né? O pessoal não é que Tá respeitando muito, né? Já tá falando Você já é baboseira já Você já é putaria Mas se fechar Igual fechou Da primeira vez Eu não sei se dá Pra sobreviver, não Porque já o primeiro Baca ali Segurei as pontas Com Né? Com água Na Né? Se der mais uma aí Não sei não Não só a gente, né? Mas Muitos aí, né? Conversar com o Dave Também Tá numa situação crítica Tá numa situação Desesperada E Perdeu muito dinheiro E não Tá sem trabalho O cara tá sem trabalho E o cara, né? Tipo assim Tem estrutura Tem tudo, né? Tem empresa velha, né? Velho de Mas Isso aí prova Que não quer dizer nada, velho Não importa se você é grande Ou pequeno, né? O tombo é o mesmo, né? A diferença Se você tiver um pouquinho Mais em cima A queda lá embaixo É mais dolorosa, né? Mas cair Se você é grande Ou pequeno Você cai do mesmo jeito, né? Vamos ver Tá aí Mais uma entrega no supermercado E com vocês Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é 20 de dezembro 2020 Beijo na bunda acabada Até a próxima Futebol Futebol Obrigado.